Uma das riquezas da Serra do Barroso é o gado. Há cerca de 100 anos exportavam-se centenas e centenas de cabeças para a Inglaterra. O gado barrosão era famoso pela sua capacidade de trabalho, pela carne que dava. Bom, depois, já no nosso século, introduziu-se a batata, a batata começou a ocupar os pratos e o gado diminuiu. Mas ainda hoje há belos exemplares. E há uma coisa que eu não entendo. Eu tenho ouvido tantas vezes, tantas vezes, a imprensa e a televisão falarem das vacas loucas. Do perigo para a saúde, que são as vacas loucas, da doença que... Porque é que nunca ninguém disse que em toda esta Serra do Barroso nunca houve um caso dessa doença. Estes animais não são alimentados por rações. Estes animais têm o prato natural da Serra. Aqui, em Trados e Montes, ainda podemos comer um bom bife de vaca, sem ter medo nenhum da doença das vacas loucas. Aliás, toda a região tem uma extraordinária aptidão pecuária. Não é só a vaca ou os rabanhos de ovelhas. Há aqui uma coisa... Eu acho que alguns dos senhores já conhecem. O cabrito. Está a correr agora a Semana do Cabrito Transmontano. Bom, mas sobre cabritos, eu gostava de contar uma coisa que é para pensar. O ano passado, esteve aqui, andou por aqui, um empresário alemão, aprovou o cabrito, ele vinha lá com os sócios, achou uma maravilha e fez uma encomenda. Sim, senhor, a Alemanha, uma grande empresa, ia importar cabritos portugueses. Mas queriam três mil cabritos por semana. Três mil por semana. Bom, é claro, aqui as nossas autoridades fizeram a conta, aqui só nascem dez mil em cada ano. Se nascem dez mil por ano, como é que a gente ia vender três mil por semana? Claro, não se fez o contrato. Não se fez o contrato, as pessoas acharam-te a graça, ainda hoje contam isto, imagina, três mil. Mas isto é para ouvir e para pensar. Portugal não tem grandes hipóteses nessas cadeias comerciais em que tudo se conta aos milhões. O que nos há de valer não é a quantidade, é a qualidade. O cabrito transmontano é realmente uma delícia, simplesmente, é preciso vir prová-lo atrás dos montes.